O que é que é o Maqq? Oc! Oc! Esse faquinha aqui é mó da hora. É, não é? Olha, Coach! Pega o outro kill, Coach! Ô, desgraça! Tá, ele não vai pegar o kit. Ele tava atirando em mim, vei. Oitapurra, dá pra enxergar nada. Reloadando! Reloadando! Eu acho que esse aqui foi feito com fã. Eu acho que esse aqui foi feito com fã. Reloadando! O que é isso? Meu Deus! Ah, eis a... devido agora seu jogo de... De rifle, seu jogo de... Peguei a pessoa da perra tudo. De sniper. Reloadando! Ei, eu estou reloadando! Tu-tu-tu-tu? O que é uma arma tu-tu-tu? Faz o barulho tu-tu-tu. É isso. É que nem as armas de Star Wars. Como que são as armas de Star Wars? Piu! 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 Puxa aí o Snap! Piu! 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 Aí ele morreu! Olha aí, mas... Tinha traz. Há não mais... Há não mais... Há! . ae 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 e e e e e e e Cara, engraçado, agora que eu vi ali, eu atirei no Smoke, o Nick pegou o Frag, eu atirei no Hunt, o Nick pegou o Frag. O que é que eu te ensino a matar? Aham. Ah, agora tá com a mão. Morri, morri. Não, cai em cima de baixo. É o dedo a pedra. Ao som do cabeça de gelo, olha a pedra. Achei que foi o tanque que tacou isso. Ali, ó, ele ali, ó. Eita. Caraca, o negócio fez porra, mano. Olha isso, maluca. Vai atacar aí mesmo, maluca. Eu tô lento. Caraca. Tartou todas, maluca. Tô amigo. Caraca, o negócio fez porra, né, sua safada. Reload. Ah, você também tá só na pedra, cara? Tem que te curar, né? Tanquei três pedras aí pra você. Ah, eu esquivei, cara. Não sei você. Não, depois que ele tacou a primeira, que eu fui pra direita e a pedra foi me seguindo, eu desisti, maluca. Eu já deixei todo, eu já desisti. Eu já desisti, maluca. Podemos ver a intenção do Meliante, onde quer pegar Molotov para estragar a aventura. Mas essa fase é muito bonita, cara. Mano, sabe uma coisa que eu teria o maior prazer do mundo de fazer com o Detsu, cara? Jogar RPG de mesa com ele, cara. Nossa, hein, cara. Eu almozinho, apaixonado. Eu ia demonstrar todo o amor que eu tenho no cara dessa vida. Isso é pra você aprender a não andar perto do Nick, mano. Perto do Nick? O aparato é pra não machucar o Nick e você fica do lado dele. Eu fui pegar a arma, porra. Eu não tenho nada a ver, mano, com essa intriga aí de vocês, mano. Tá filmado aí que eu não fiz nada. Agora. Ai, e aí? Ai, e aí? Nem se defende, sabe? Eu não tenho nada a ver, mano. Mas aqui não é do zero, mano? Hum? Aqui não é do zero? Não, aqui é desde o início do game, né, pô? O que é que eu tô seguindo em vocês? Ah, eu não sei o caminho, cara. Ah, mas aqui é aí mesmo. Ah, vai ser capturado. Ah, vai ser capturado. Ah, vai ser capturado. Reloading! Olha, ele tá logo na minha frente. Ah, não pode me ajudar! Parece que eu ia morrer como um mule. 3 dias pra carregar essa porra, mano. E aí? Tá Тw então... Ih, vai ter que dar volta no caminhão, se ele cair lá já era. E teleporta, não? Não. Eu acho que não. Eu nunca mais vi o bot teleportar, mano. Deve ter botado alguma atualização pra ele não teleportar mais. Mas aí se der um bug e ele não consegue passar, a gente tá ferrado. Deixa ele morrer. Se algum momento ele morre. É isso. Quer dizer que bot não tem sentimentos, não tem nada. Ih, a linha larga. Não tinha essa arma aqui, cara. Estão com maior medo de acertar os caras, mano. Eu tenho que sumir com essa blusa agora. Ok, como assim eu nem ficava no fogo. Caraca, maluco. Isso aqui tava correndo de jeito muito estranho em cima do ódio. Ele corria parecendo que ele tava meio morto? Não. Tava correndo como se fosse uma lagartixa atropelada. Você já viu uma lagartixa atropelada? Já. Nossa. Que zoeira, maluco. O mídia foi muito depois. Toqueiro só desceu, molequeiro. Toma, tem guarda no micro. Tá em guarda no micro. Sabe, dá em guarda no micro. Sim. Pelo menos em guarda no micro. Não é no... nosso? Hum? O outro é miserável. Tem que ficar de bem aqui. Ah não, tem que passar essa música. Por que você tinha falado, Nick? Eu não entendi. Meu Deus. Eu vou pegar um sniper como no filme. E aí É não tem uma fight, não tem nada Eu vou ter que puxar Como? Meu Deus, eu posso ir embora? Eita, pra onde? Tem que descer aqui? Supõe que sim Ei, cuidado! É muito bom Na esclareca Ele está vivo, eu só bati nele Está voando Ei, cadê o bot? Ele morreu lá atrás, eu falei Nossa, eu abri a porta na hora certa agora Caramba O que é 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 Deu esse card da Boa lada